Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso e eu espero que vocês estejam gostando. A aula de hoje é uma aula rápida. O CESP não gosta tanto desse assunto, mas a gente tem que saber o básico para a prova, tá? Então, é uma aula de alguns minutos, mas nessa aula você vai saber o principal sobre esse assunto e vai conseguir matar as questões que apareçam na sua prova. Portanto, hoje nós falaremos sobre ativo biológico, produto agrícola, planta portadora, produto resultante do processamento, assuntos estes que estão previstos lá no CPC 29. Sem perder mais tempo, vamos embora, vamos para a tela. Beleza. Eu vou trazer alguns pontos apenas do pronunciamento para que você possa se situar e possa entender em relação ao que é este assunto e como isso afeta você no seu edital, tá? Então, o CPC 29 é aplicável aos ativos biológicos, exceto plantas portadoras, produção agrícola no ponto da colheita e as subvenções governamentais relacionadas a um ativo biológico mensurado ao seu valor justo, exceto planta portadora. Gabriel, não entendi absolutamente nada disso daí. O que é o CPC 29? O que é ativo biológico? O que é tudo isso que você está falando? Eu vou explicar aqui para vocês. Desde já, a primeira coisa que você precisa entender desse conceito é que... Cadê essa definição? Tá aqui. Ativo biológico é um animal ou planta vivo. Portanto, ativo biológico... O que é a biologia? Se você lembra do seu colégio. Biologia é o estudo da vida. Bio é vida. Biologia é a ciência que estuda a vida. Portanto, ativo biológico é um animal ou planta que esteja vivo. Parece bobeira, mas se estiver morto, não entra na classificação. Tem que ser vivo. Ativo biológico é um animal ou planta vivo. Então, é um pé de laranja, pé de café, um gado, um porco, uma plantação de algodão, cana de açúcar, uma videira que vai dar uva, uma árvore que dê frutas, uma seringueira. Tudo isso é animal. Qualquer coisa que seja animal ou planta vivo é um ativo biológico. Beleza? E vamos voltar para a nossa tabela, que é a tabela mais didática que você pode ter para entender esse pronunciamento. Essa daqui é a definição de ativo biológico, produto agrícola e produto resultante do processamento. O que eu disse a vocês que são os ativos biológicos, ativos biológicos, como acabei de citar, são animais ou plantas vivos. Então, eu pergunto a você, carneiro é um animal ou planta vivo? Sim. Plantação de árvore para madeira é um animal ou planta vivo? Sim. Gado de leite é um animal ou planta vivo? Sim. Porco é um animal ou planta vivo? Sim. Plantação de algodão, cana de açúcar, plantação de fumo, arbusto de chá, videira, árvore frutífera, palmeira de dendê, seringueira. Tudo animal ou planta vivo, portanto, enquadra-se no conceito de ativo biológico. E aí, beleza, ok, você tem um carneiro, do carneiro a gente sabe que a gente extrai um produto muito famoso que é a chamada lã, beleza? É a chamada lã. Então, o ativo biológico é o animal ou planta vivo. O produto que você extrai diretamente do ativo biológico, do carneiro você extrai a lã diretamente. Isso é chamado de produto agrícola. Então, do carneiro nós temos a lã, lã que é um produto agrícola, beleza? E da lã, que é o produto extraído diretamente do carneiro, nós produzimos fios, tapetes e assim por diante. Então, até a lã não passou por um processo de industrialização. Quando passa por um processo de industrialização, aí não é mais o que nós chamamos de produto agrícola, é conhecido aí como produto resultante do processamento após a colheita, como fio, tapetes e assim por diante. Por exemplo, o gado de leite é um ativo biológico, do qual nós extraímos o leite, que decorre diretamente do gado leiteiro. E até aqui não houve qualquer processo de industrialização. Estamos falando daquele leite, você vai lá na roça e tira ali da vaca na hora, tá? E aqui do leite você faz o queijo. O queijo, ele já passa por um processo industrial. Portanto, o gado de leite é um ativo biológico, o leite é o produto agrícola, o queijo é um produto resultante do processamento. Vamos lá. Porco é um ativo biológico. Do porco nós temos a carcaça e da carcaça a gente faz a salsicha, presunto e assim por diante. Pô, da carcaça eu nem sabia. Sabia que era meio estranho lá o processo, mas não sabia que era disso, beleza? Então é isso aí. Cachorro-quente, a galera aí que todo mundo comia... Cachorro-quente, a gente comia pra caramba, cachorro-quente na infância, meus amigos lá comiam 10 cachorro-quentes, cada refeição. Era uma loucura, mas agora a salsicha tá condenada, né? Diz que você come uma salsicha é 15 minutos a menos de vida, mas não interessa. Vambora pra nossa aula. Cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar é uma planta viva da qual você extrai a cana colhida. Então cana-de-açúcar ativo biológico, cana colhida produto agrícola e o açúcar passa por um processo de industrialização, é um produto resultante do processamento. Portanto, a ordem é essa. Ativo biológico, produto agrícola, produto resultante do processamento. Aqui o que você precisa entender. O ativo biológico e o produto agrícola, eles estão sob o albergue, eles estão sob o escopo do CPC-29 ativos biológicos. Ao passo que os produtos que são industrializados, que passam por um processo de industrialização, eles estão no alcance do CPC-16. CPC-16, que talvez vocês já conheçam, é o pronunciamento estoques. É isso o que você precisa saber. Beleza? Agora vamos falar sobre o conceito de plantas portadoras. O que é uma planta portadora? Planta portadora é uma planta viva que... Ó, então, planta portadora é uma planta viva que é utilizada na produção ou fornecimento de produtos agrícolas, é cultivada para produzir fruto por mais de um período e tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual venda como sucata. Portanto, olha só, o que vem a ser uma planta portadora? Você tem lá soja, café, não, soja. A soja, quando você tem lá um pé de soja, o pé de soja você plantou ali, você colheu a soja e acabou. Então, isso aqui é um ativo biológico que a gente chama de ativo biológico consumível. A cana também, você tem o pé de cana, você extrai, colhe a cana e acabou. Então, a soja, cana, são ativos biológicos que a gente chama de ativos biológicos consumíveis. Você tem ali um gado também que você mantém para corte de carne. Você abateu aquele animal, desculpem os veganos, mas é uma aula necessária. Você abateu o animal ali, você já tem a carne do gado. Então, é um ativo biológico consumível. E você tem ativos biológicos, lembrando que ativo biológico é um animal ou planta vivo. Você tem ativo biológico, que é chamado de ativo biológico de produção. O que é um ativo biológico de produção? Ativo biológico de produção, você tem ativos biológicos de produção como gado leiteiro. Ora, o gado leiteiro, ele vai ficar, você não vai abater, ele vai fornecer leite por vários períodos. Nesse caso, a soja, a cana, o gado de corte, como eles vão ser abatidos, deixa eu fazer um esquema melhor aqui para que você possa entender. Rapidamente. Deixa eu recomeçar isso aqui para ficar tudo mais claro. Agora, você tem aqui a seguinte situação. Ativo biológico, que é o quê? Animal ou planta vivo. O ativo biológico, ele pode ser um ativo biológico consumível, que é aquele que você consome, ou ele pode ser um ativo biológico de produção. Ativo biológico consumível é chamado de cultura temporária. Ativo biológico de produção é chamado de cultura permanente. Como exemplo de ativos biológicos consumíveis, nós temos aqui gado de corte, soja, café não, cana, cana, esses ativos biológicos consumíveis, que são culturas temporárias, que você tem ali a cada período, eles são classificados no estoque. Já o ativo biológico de produção é um animal ou planta vivo que vai fornecer outros produtos, como por exemplo, o gado leiteiro. O gado leiteiro, ele vai fornecer leite para você por vários períodos. E além dos ativos biológicos de produção como animais, você tem também ativos biológicos de produção que são chamadas de plantas portadoras. O que que são as plantas portadoras? Planta portadora são as plantas que dão fruto por mais de um período. Por exemplo, pede laranja. Dá laranja por mais de um período. Pede café. Café por mais de um período. Pede manga. Também por mais de um período. Então, essas plantas, vejam, existem plantas que, cana, você colheu, já era. Soja, você colheu, já era. Café e manga e laranja, não. Você colheu, no próximo ano você vai lá e pode colher novamente. Essas plantas são chamadas de plantas portadoras. São as plantas portadoras. Essas plantas portadoras são uma espécie de ativo biológico que não estão sob o escopo do CPC-29. As plantas portadoras, aplica-se o CPC-27 ativo imobilizado. Beleza? Então, é o que você precisa entender até aqui. Essa tabela, saber a diferença de ativo biológico, produto agrícola e produto resultante do processamento. Saber essa ordem, que é bastante importante. Ativo biológico, do ativo biológico, que é o animal planta-vivo, decorre produto agrícola, que é o produto extraído diretamente do ativo biológico. Do produto agrícola, sai o produto resultante do processamento. Você tem dois tipos de ativos biológicos. Ativo biológico é o animal planta-vivo. Você tem o ativo biológico consumível, como gado de corte, soja, cana, entre outros, que você consumiu ali, periodicamente, e pronto, acabou. Isso é classificado no estoque. E você tem ativos biológicos, chamados de ativos biológicos de produção, como gado leiteiro, ou outros animais que são utilizados para leite, ou um gado, um touro reprodutor, esse tipo de coisa, tá? E esses são os ativos biológicos de produção. E você tem ainda as plantas portadoras, que são plantas que produzem frutos por mais de um período. Pé de laranja, pé de café, pé de manga, entre outros. Às plantas portadoras não é aplicável o CPC-29, ativos biológicos, mas sim o CPC-27, ativo imobilizado, tá? Então, os ativos biológicos de produção, eles ficam classificados no imobilizado. Ok? Então, ativo biológico não necessariamente é classificado no estoque. Esse quadro aqui resume muito bem o que você precisa saber sobre esses assuntos, tá? Então, beleza. Não são plantas portadoras. Plantas cultivadas para serem colhidas como produto agrícola. Por exemplo, árvore cultivada para o uso como madeira. Então, você pega lá, né? Galera aí que conhece Espírito Santo, lá você tem aracruz, aracruz celulose. Tem lá um monte de pé de eucalipto. O eucalipto não é uma planta portadora, porque você vai utilizar, você vai cortar ali o eucalipto, já era. O eucalipto não é utilizado para dar fruto por vários períodos. Então, o eucalipto, que é uma árvore cultivada para usar com madeira, é um ativo biológico consumível. Não é um ativo biológico de produção. Planta cultivada para a produção de produtos agrícolas. Quando há possibilidade maior do que remota de entidade, também vai colher e vender a planta como produto agrícola. Exceto as vendas como sucatas como incidentais. Por exemplo, árvores que são cultivadas por seus frutos e só madeira. Então, pé de goiaba, pé de manga e assim por diante. São plantas que fornecem, são ativos biológicos, um pé de laranja, que é uma planta viva. O pé de laranja é uma planta viva. Fornece o produto agrícola, que é a laranja. E aí, quando essa laranja, por exemplo, não der mais frutos, o pé apodrecer, acontecer qualquer coisa, você pode vender a madeira como sucata. Mas isso não impede, isso não impede, ali de ser uma planta portadora. Só que, nesse caso, quando há possibilidade maior do que remota, de que a entidade também vai colher e vender a planta como produto agrícola. Então, nesse caso, além de, vamos supor que você está produzindo lá um pé de laranja. Eu sou muito ruim, apesar de ser somatogressante, eu sou ruim de entender essas questões de mato, de agropop, agrotec, agretudo. Então, vamos supor que você tem o pé de laranja e, além da laranja, da fruta, você também vai vender a madeira. Você vai vender os dois juntos. Nesse caso, como vai vender tudo e você não vai ter a cultura ali por vários períodos, isso não é uma planta portadora. Agora, se o pé de laranja fosse utilizado para fornecer laranja por vários períodos, aí seria uma planta portadora. Culturas anuais, que é o que eu falei para vocês, que milho, trigo, soja, cana-de-açúcar, que você colheu, já era. São os ativos biológicos consumíveis. Quando as plantas portadoras não são mais utilizadas para a produção de produtos, elas podem ser cortadas e vendidas como sucata. Por exemplo, para uso como lenha. Essas vendas de sucatas incidentais não impedem a planta de satisfazer a definição de planta portadora. É o que nós já explicamos para vocês. Como que eu vou reconhecer um ativo biológico no meu balanço? Quais são os requisitos? Ora, você tem que mensurar o valor justo ou o valor de custo de forma confiável Esse ativo biológico tem que ser controlado pela entidade e esse ativo biológico tem que gerar benefício econômico futuro para a entidade. Esses são os requisitos para você reconhecer um ativo biológico na sua entidade. E um último ponto que é importante que você saiba são os itens 12 e 13 aqui do CPC 29. O item 12 diz o seguinte. O ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de venda no momento do reconhecimento inicial e ao final de cada período de competência. Exceto para os casos descritos no item 30 que o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável. Item 13. O produto agrícola colhido de ativos biológicos da entidade deve ser mensurado ao valor justo menos as despesas de venda no momento da colheita. O valor assim atribuído representa o custo no momento da aplicação do CPC 16. O que você precisa saber, portanto? Isso aqui é o que mais vai aparecer aí na sua prova. Tanto o ativo biológico como o produto agrícola ambos são mensurados pelo valor justo lembrando que o valor justo é uma forma de mensuração de valor de mercado menos as despesas de venda. Então, o ativo biológico é mensurado ao valor justo menos a despesa de venda no reconhecimento inicial e depois ao final de cada período você vai ver qual é o valor justo. O produto agrícola é mensurado ao valor justo menos as despesas de venda no momento da colheita. Você colheu ali o produto agrícola você vai ver qual é o valor de mercado daquele produto que você colheu. Pessoal, então é isso. Só para incrementar esse quadrinho aqui você vai colocar ainda que o ativo biológico ele é mensurado ao valor justo menos as despesas de venda exceto se você não conseguir mensurar de forma confiável. se você não tem a disposição o preço do valor justo você não consegue estimar o valor de mercado o ativo biológico ele vai ficar mensurado ao valor de custo. Então se você tiver o valor justo você vai utilizar o valor justo caso você não possua o valor justo menos as despesas de venda você vai mensurar esse ativo biológico pelo valor de custo. no momento inicial um ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo subtraindo-se a despesa de venda. Está certo ou está errado galera? Isso aqui está correto é o que a gente acabou de explicar para vocês e tem portanto correto lá incapacidade de mensurar de forma confiável o valor justo os ativos os ativos biológicos devem ser avaliados ao valor justo mas se o valor justo não for mensurável de forma confiável deve ser utilizado o valor de custo menos qualquer depreciação e perdas por irrecuperabilidade e vamos lá resolver mais algumas questões para ver como é que isso cai em prova só para a gente encerrar aqui o nosso resumo sobre CPC 29 com os pontos mais importantes o valor justo fair value deve ser adotado para avaliação de ativos biológicos classificado no ativo imobilizado portanto o que eu disse a vocês eu disse a vocês que os ativos biológicos eles podem ser ativos biológicos consumíveis ou de produção a gente está falando aqui dos ativos biológicos de produção os ativos biológicos de produção eles têm as seguintes características pode ser por exemplo um animal como um gado leiteiro como eu já disse a vocês ou pode ser uma planta portadora que é uma planta que dá fruto por vários períodos eu disse a vocês o CPC 29 é aplicável as plantas portadoras ou é o CPC 27 imobilizado é o CPC 27 imobilizado o que nós temos aqui nesse caso os ativos biológicos de produção eles são classificados no imobilizado tanto os animais quanto as plantas só que o que ocorre como as plantas portadoras elas estão sob o aspecto do CPC 27 elas não são mensuradas ao valor justo porque o ativo o CPC 27 fala que os ativos imobilizados eles são mensurados inicialmente pelo valor de custo ora então a planta portadora ela é mensurada ao custo enquanto que o gado leiteiro é um ativo biológico de produção que é mensurado ao valor justo vejam que essa questão portanto ela não foi muito técnica por quê? porque você tem devia falar o seguinte o valor justo deve ser adotado para avaliação dos ativos biológicos vírgula que não sejam plantas portadoras vírgula classificados no imobilizado aí sim estaria totalmente correto mas aqui a banca deu como correto adotando uma designação mais genérica aquela questão que você tem que olhar de forma meio reticente como diversas outras do CESP e a banca deu gabarito como correto não há muito o que se fazer a contabilidade da produção agropecuária possui procedimentos e elementos próprios que a diferenciam da contabilidade societária tradicional um desses procedimentos é a necessidade de avaliação a valor justo dos chamados ativos biológicos exceto aqueles que se caracterizem como hospedeiros ou portadores um exemplo de ativo hospedeiro então o que é um ativo hospedeiro um desses procedimentos é a necessidade de avaliação a valor justo dos chamados ativos biológicos exceto aqueles que se caracterizem como hospedeiros ou portadores vejam que aqui diferentemente dessa questão de 2010 o CESP parece que foi um pouco mais técnico falou você vai mensurar o valor justo dos ativos biológicos só que se for uma planta portadora um ativo hospedeiro ou planta portadora às vezes você poderia não saber o que é um ativo hospedeiro mas sabendo que ali está falando portador você já ia remeter a este assunto então vamos lá um exemplo de ativo hospedeiro é então quer saber qual é o exemplo aqui de planta portadora laranjeira é uma planta portadora sim então esse aqui já é o nosso gabarito porque pé de laranja vai fornecer laranja por vários períodos pé de soja colheu já era esse é o entendimento que eu tenho se não pelo menos foi o entendimento que a banca adotou café a mesma coisa boi para abater a mesma coisa algodão também esses aqui são todos ativos biológicos consumíveis ou seja extraiu já era então laranjeira é o nosso gabarito que é um ativo hospedeiro ou também chamado de planta portadora questão 4 enquanto custo deduzido da depreciação amortização ou exaustão revisado periodicamente pela avaliação de recuperabilidade do valor investido é o critério para avaliação de ativos imobilizados na maior parte das empresas nas empresas agrícolas os ativos biológicos devem em geral ser avaliados a valor justo correto em regra geral portanto os ativos biológicos eles são avaliados ao valor justo você tem duas situações que se excepcionam as plantas portadoras que são ativos biológicos que são avaliados segundo o CPC 27 portanto ao custo e você tem também a possibilidade de utilizar avaliação ao valor de custo para o ativo biológico quando o valor justo não puder ser mensurado de forma confiável questão 5 uma empresa comercializa determinado produto agrícola cuja cotação no mercado principal é de mil reais e no mercado mais vantajoso é de mil e cem nesse caso o valor justo do produto agrícola no momento da colheita será de mil reais aqui o que você precisa saber você sabe que o produto agrícola ele é mensurado ao valor justo no momento da colheita beleza então para você saber qual é o valor justo você vai ter que buscar essa informação em algum lugar só que para buscar essa informação existe um pronunciamento técnico específico que trata sobre isso que é o cpc46 chamado de valor justo o que você precisa entender o valor justo cpc46 fala o seguinte você vai buscar o valor justo de um produto agrícola de qualquer outro ativo na realidade no mercado principal em primeiro lugar o que é o mercado principal mercado principal é aquele com maior volume e maior nível de atividade para aquele ativo para que ou para aquele passivo e somente na impossibilidade de conseguir uma cotação no mercado principal você vai utilizar a cotação do valor justo no mercado mais vantajoso isso aqui vai ser em segundo lugar só se você não conseguir por exemplo eu quero vender as minhas ações da porto seguro vamos supor onde que eu vou vender as minhas ações da porto seguro vou na bolsa de valores lá é um mercado que tem é o mercado principal para você comprar e vender ações é a bolsa de valores somente se não houvesse uma empresa lá que eu não tenho na bolsa de valores aí eu ia procurar uma outra fonte que seria um mercado mais vantajoso que mercado mais vantajoso é aquele que maximiza o valor que você vai receber do ativo portanto vejam que na questão é dito que a empresa ela comercializa determinado produto agrícola a cotação no mercado principal é mil e no mercado mais vantajoso é mil e cem então qual dos dois você vai utilizar ora você vai utilizar primeiro o mercado principal mil logo o valor justo do seu produto agrícola vai ser de mil gabarito portanto está correto questão correta parece uma pegadinha porque a gente tende a falar vai ser o melhor valor é mil e cem mas não o valor vai ser de mil reais portanto era isso que você precisava saber sobre ativos biológicos para sua prova são os principais pontos se cair algo não deve fugir disso aqui mas eu não sei se vai cair porque o CESP não gosta tanto mas a gente está aqui para ensinar vocês um abraço fiquem com Deus e até mais